O ator norte-americano Robin Williams foi encontrado morto em casa na Califórnia esta segunda-feira. Tudo indica que a provável causa da morte tenha sido o suicídio por asfixia, mas as autoridades de Marin County, onde vivia o ator, aguardam os resultados da autópsia para confirmarem a informação. Robin Williams tinha 63 anos e no mês passado esteve internado num centro de reabilitação para toxicodependentes no Minnesota. Recebeu o Oscar do melhor ator pelo papel no filme O Bom Rebelde depois de ter sido nomeado pelo desempenho em filmes que marcaram o cinema americano como Bom Dia Vietnam ou O Clube dos Poetas Mortos.